Eu acho que, para este ano, a diferença relativamente ao ano passado é que teremos mais autores de outras línguas, portanto, será um fólio menos lusófono, mais internacional, com autores mais conhecidos também, mas, como o ano passado, tentando juntar esses autores mais conhecidos com outros nomes menos conhecidos, mas muito interessantes, de forma a termos mesas capazes de surpreender o público. Eu acho que pode crescer mais, enfim, tendo mesas cada vez mais interessantes e com autores relevantes a nível internacional.